As jogadas mostram que essas meninas estão com todo o gás para garantir uma vaga na final da taça Cidade de Aracaju. Muito difícil, muito difícil e muito diferente. Sendo que a equipe do Afec é uma equipe muito boa, as meninas novas, tem muito futuro pela frente, só que infelizmente só passa um para a final. Entre passes e chutes a gol, a concentração é o diferencial a cada momento. A edição do campeonato promovido pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Secretaria de Esportes, conta com 10 equipes e é uma forma de incentivar a modalidade aqui no Estado. Para o diretor de esportes, mais um jeito de conhecer novos talentos. De grande importância, fazer o Wood Soccer aqui no Conjunto Augusto Franco, na Praça Juventude, através da qualidade de vida, que é o que o prefeito vem sempre fazendo, junto com a Secretaria de Esportes, Jorge Araújo. Fomentando o esporte para essa moçada aí que sempre está querendo mais desenvolver o futebol aqui na nossa capital. A gente já conseguiu promover com que elas fossem representar Aracaju fora do Estado e fomentando o esporte assim faz com que a cada dia mais as meninas possam jogar e querer o sonho de ser jogador de futebol. Para o presidente da Federação Sergipana de Futebol de Areia, essa categoria vem fazendo nomes e essa é a proposta, um mecanismo de encontrar futuras destaques. Do ano passado para cá, só feminino, a gente já fez três eventos, é o terceiro evento, fizemos um masculino e aí estamos na luta. Depois que o esporte nosso, o beat soccer, virou esporte FIFA e a CBF está comandando, está dando muita ajuda a gente, né? E a Federação de Campos daqui agora é quem comanda o esporte também e está ajudando também a gente aí a botar essas meninas para correr aí. Quem participa do campeonato, como Vanessa, acredita que é preciso foco para ter resultado. A experiência na bagagem já conta com o brasileiro realizado fora do Estado e cada jogo é diferente. Estamos tentando dar o nosso melhor no campeonato por muitos dias de treino e cada uma sabe o que passou as dificuldades para conseguir estar aqui. Então estamos dando o nosso melhor para ver se conseguimos ganhar. E não é só ela quem manda bem. A experiência de outras também ajuda a melhorar o desempenho dentro de campo. A gente vem treinando a cada dia para quando chegar no campeonato dar o nosso melhor e a gente vem atrás da vitória e sempre querer ganhar cada jogo e dar sua garra e seu máximo. Com tanta experiência de jogos aí, né? Dá friozinho na barriga quando vai enfrentar o time adversário? Sim, sim. Cada 10 minutos antes do jogo dá aquele friozinho, né? Mas é normal. Um jogo eletrizante que só foi definido nos pênaltis. E no final, a Assum Preto levou a melhor e garantiu a vaga no campeonato. Para passar para a final a gente teve muita força de vontade, né? Porque a gente já vem do salão e a gente não joga areia e sabe que a areia prevalece muito o físico. Só que a gente levou na experiência, a gente já joga junto há muito tempo e aí conseguimos a grande vitória nos pênaltis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí